Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma prática do canal Poetoterapia. Eu me chamo Lázaro Ramon e na prática de hoje trago uma sessão de meditação para a auto-cura. A auto-cura do corpo, da mente, das emoções e do espírito, para ajudar e imergir você no processo de se tornar o seu próprio curador, sua própria fonte de cura e de transformação. Vamos começar. Você pode fazer essa prática deitado ou sentado na posição que lhe pareça mais confortável. Procure acomodar o seu corpo, identificando as áreas onde hajam tensões e fazendo todos os ajustes necessários para se acomodar confortavelmente. Então, quando estiver pronto, comece com cinco respirações bem lentas e profundas. Inspirando e expirando lentamente. Inspire. Segure. Segure. E expire lentamente. Inspire. Segure. E expire lentamente. Inspire. Inspire. Segure. Segure o ar. E expire. E expire. Lenta e suavemente. Inspire. Segure. E expire. Pela última vez, inspire, segure, expire lenta e suavemente. Muito bem, agora permita que a sua respiração entre num ritmo natural, sem interferir ou controlar nada, mas esteja consciente da respiração. Ela será a base, o elo e a âncora que nos conduzirá à serenidade da mente. Uma serenidade que utilizamos como plataforma para alcançar estados mentais mais sutis. Observe sua respiração conscientemente, prestando atenção no ar que entra e que sai das suas narinas. Essa própria consciência te faz perceber que aos poucos os pensamentos vão se suavizando, entrando num ritmo mais lento. Portanto, observamos o pensar e o não pensar, acolhendo essa experiência. Esteja presente, consciente. Se pensamentos brotam, observamos com gentileza e sem nos apegar, deixamos que fluam no seu próprio tempo, consciente, presente. Com calma e concentração, comece a trazer sua atenção agora para as áreas do seu corpo. Nesse momento, apenas observando, conscientemente, os seus pés, sentindo toda e qualquer sensação, os calcanhares, tornozelos, investigando as sensações. Observe as panturrilhas. Observe as panturrilhas, sentindo o que você consegue perceber aí. Os joelhos, as coxas, o quadril, a pelve. A lombar, a lombar, o abdômen, as costas, o peito. Tomando consciência, presença. Tomando consciência, presença. Os braços. Os braços. Cotovelos. Antebraços. Pulsos. Pulsos e mãos. Os braços. Os braços. Os braços. O pescoço. a parte de trás da cabeça a face observando o maxilar a boca e a língua sentindo o paladar o nariz sentindo o olfato as maçãs do rosto as têmporas e as orelhas sentindo a audição as pálpebras os olhos observando a sua própria visão as sobrancelhas a testa e o couro cabeludo na parte de cima da cabeça consciente presente acolha qualquer sensação que você perceber em seu corpo agora como um todo vá buscando investigando as sensações e se houver uma área onde você sente dor física procure identificá-la delimitando uma forma no seu corpo dando a área de dor uma textura uma cor da sua preferência e conscientemente volte para o presente para as sensações para o todo que está à sua volta as dores físicas os sofrimentos no corpo são reflexos do sofrimento interno que carregamos na nossa mente nesse processo investigando profundamente as causas mentais por trás das dores perceba-se não há emoções e pensamentos associados a essa dor peça gentilmente ao seu corpo que revele para você a origem e a causa dessa dor dessa sensação e peça gentilmente ao seu corpo para que libere essas tensões e essas dores meu corpo meu templo querido peço gentilmente que libere essas tensões e dores que tem me acometido sei que representam os sinais para minha atenção e agora consciente presente peço que gentilmente me liberte me liberte dessas causas de sofrimento e inspire e entreguem e confie que o seu corpo já está encontrando os mecanismos para trazer para trazer a cura para trazer o alívio caso ela não se manifeste agora nesse momento saiba que se manifestará aos poucos nos próximos dias e se intensificará com a repetição desse processo se você não entendeu conscientemente a causa da dor não se preocupe porque logo poderá se apresentar para você ou não foi conveniente para o corpo mostrar a causa por trás do processo independente disso diversas modificações internas já estão se iniciando pelo simples ato da consciência e da atenção respira respire inspire e expire profundamente vamos adentrar agora no âmbito da mente da saúde dos pensamentos como tem sido os pensamentos que prevalecem na sua cabeça observe conscientemente o que a sua mente apresenta para você e saiba que a qualidade do pensamento deriva daquilo que consumimos e dos padrões que cultivamos internamente olhe para a sua mente e ouça as palavras encontrando o seu próprio meio de fazê-las reais em sua vida minha querida minha querida mente que é para mim uma ferramenta de vida e de vida em abundância sei que você trabalha incessantemente pelo meu bem e pela minha sobrevivência e peço agora que gentilmente libere todas as amarras e bloqueios todos os impedimentos e um excesso de proteção pois agora tomo consciência das minhas próprias necessidades e assumo total responsabilidade pela minha vida minha querida mente permita ao meu corpo e permita a si mesma se curar permita que a qualidade dos meus pensamentos se eleve se tornem puros genuínos saudáveis e que me façam bem minha querida mente você tem total liberdade para tornar-se serena calma e tranquila e pode descansar repousar aliviar-se de toda preocupação de todo medo de toda ansiedade e do estresse que tanto lhe tem sobrecarregado minha querida mente liberte-se de todo o excesso de peso que você tem carregado torne-se minha amiga e companheira minha ferramenta de vida não apenas de sobrevida torne-se minha principal ferramenta para alcançar os sonhos que tanto desejo e que me trarão alegria e abundância isso muito bem respire fundo entregue e confie que a sua mente sabe se curar assim como o seu corpo e que esse processo já está começando desde agora respire fundo e a partir desse momento passe a contemplar o seu coração como uma representação do seu centro emocional das suas emoções que são nada mais nada menos que o produto da interação entre o seu corpo e a sua mente são as reações espontâneas que o seu corpo manifesta junto a sua mente as emoções não podem ser controladas ao tentar reprimir uma emoção você faz com que ela cresça a mente se expanda até que ela tenha totalmente a sua atenção portanto a melhor forma de lidar com as emoções é prestar uma profunda atenção a elas acolhê-las com cuidado e sabedoria o que você sente nesse momento o que está no seu coração talvez haja angústia ansiedade causados por qualquer motivo medo medo culpa rejeição solidão a sensação de falta de amor seja lá o que for olhe para o seu coração ouça as palavras encontrando seu próprio meio de fazê-las concretas em sua vida meu querido coração que guarda todas as minhas emoções olhando para você agora tomo consciência e lhe entrego minha total atenção percebo o que você sente acolho pois sei que todas essas emoções fazem parte de mim nenhuma delas é boa ou ruim por natureza são apenas reflexos das percepções que tenho do mundo agora acolho cada uma de vocês minhas emoções sensações permito que cheguem e possam partir no seu próprio tempo permito incluí-las em minha vida que façam parte meu querido coração que guarda todas as minhas emoções dou a você a total liberdade para se curar se libertar das dores e sofrimentos amarguras culpas remorsos arrependimentos mágoas por toda solidão e rejeição que você experimentou ao longo da minha vida dou a você a completa liberdade para que se cure se limpe purifique libera toda a energia de dor acumulada em você eu permito que você encontre paz serenidade tranquilidade eu permito que você descanse de todo esse sofrimento que tem carregado tão forçadamente ao longo dos meus anos meu querido coração permito que você se renove por completo que você se faça novo agora e que se abra completamente para o amor o amor que ama sem nome o amor que está à minha volta em todos os detalhes que esse amor cure você que esse amor através de você chegue à minha mente que se torne rica em compaixão e chegue ao meu corpo que sinta o acolhimento e a paz respire fundo sinta outra vez seu corpo sua mente seu coração está na hora de olhar para sua essência mais profunda para essa consciência observadora que percebeu a sua mente percebeu o seu corpo percebeu o seu coração e se comunicou gentilmente com cada um deles quem é o observador quem olha através das janelas dos seus olhos quem escuta pelas janelas dos ouvidos quem toma consciência das emoções que você sente e dos pensamentos que você tem dê um passo para trás e observe sua própria consciência ouça as palavras encontrando o mecanismo o seu próprio jeito de fazer com que se tornem concretas em sua vida minha belíssima e maravilhosa consciência que a tudo vê e observa que a tudo sente que a tudo acolhe que tudo sabe possa eu encontrar-me com você e manifestar você em minha vida cada vez mais para estar consciente das dores dos bloqueios emocionais físicos e mentais para através de você liberá-los completamente minha querida consciência possa eu atuar através de você utilizando sua luz sua sabedoria em todas as minhas ações em todas as minhas atitudes em todas as minhas escolhas possa eu através de você minha querida consciência encontrar o caminho que me conduz a paz o caminho que me conduz à saúde a uma vida mais saudável mais plena e mais feliz minha querida consciência agradeço por sua presença agradeço por desfrutar desse momento com você e agradeço por através de você poder moldar a realidade ao meu redor positivamente para o meu bem para o bem das pessoas que eu amo para o bem de todos os seres respire inspire e expire profundamente sinta seu corpo sua mente seu coração e sua consciência sinta-os entrando em profunda harmonia e nessa harmonia comece a retornar com calma e naturalidade vá sentindo outra vez as sensações em suas mãos e seus pés sinta sua postura movimentando levemente o seu corpo no seu próprio tempo sinta os seus olhos abra-os muito lentamente deixando a luz entrar por alguns instantes sinta os efeitos de sua prática enquanto se conecta com a sala ao seu redor você finalizou a prática de autocura nesse momento eu me despeço aqui eu desejo que você fique em paz até a próxima o sombra e o sombra o sombra o sombra o sombra o sombra o sombra Amém. Amém.